Pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Tio DVD Hobbes, estou aqui com o helicóptero XK K110 e eu vou pousar ele ali no teto. Vou tentar, né? Mas como assim, Tio DVD? Eu vou decolar com ele do chão e vou pousar com ele no teto. Fica ligado aí que vocês vão ver. Quer comprar um bichinho igual esse aqui, pessoal? O link tá aí na descrição. Vou deixar o link de vários outros modelos pra vocês também. Mas pensa num bichinho bruto, gostoso de voar, pessoal. Bom pra quem tá iniciando, bom pra quem já voa avançado e quer treinar 3D. Top! Helicópterozinho muito legal mesmo. Deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho e também deixe seus comentários aí. Me siga no Instagram, né? Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp e Facebook. E tamo junto aí, galera. Seja membro do canal também. É só clicar no botão Seja Membro aí ou no link na descrição. Vou decolar com ele no modo 3D, mas sem o Idol ativado, ó. Tá no modo 3D. Vou ativar o Idol agora, a rotação vai subir, ó. A rotação já subiu. Ele tá em modo 3D, ó. O bichinho é bruto, pessoal. Vai brincando com o bichinho, ó. Gostoso de voar. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Vou pousar ele no teto, galera. Duvida? Vou tentar pelo menos, ó. Vamos tentar. Ó! É, bichão! Bicho é bruto, galera. Aí, tá de dor só. Ó! Voando de ponta cabeça, pessoal. Tem que ter um pouquinho de prática pra fazer isso, tá? Agora vamos pousar ele no teto. Aê! Pousei no teto, galera! Aí! Sem a mão no rádio, ó! Pousei no teto ou não pousei? Agora vamos tirar ele daí. Agora que tá, pessoal. Tirar ele daí, são e salvo. Vamos ver. Opa! Aê! Controlar ele certinho. Opa, 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 opa. O dedo tá um pouco ferrujado ainda. Aê! Agora quero voltar com ele bonitinho. Voltar com ele na posição normal, bonitinho. Aí, de dorso, galera. Ele não faz isso automático, tá? É tudo questão de prática. Aê, galera! Foi e voltou, hein? De novo, hein? Ó! Agora foi até mais bonito, ó! Ó! Bicho travado, pessoal! Show de bola! De frente agora! Ó a cadeira! Ah! Bateu na cadeira! Meu Deus do céu! Será que quebrou, pessoal? Será que voa ainda? Será que não voa? Vixe, velho! Vamos ver aqui, ó! Tá com a folguinha na main gear. Quando bate, é sempre bom verificar, ó! Dá uma ajustada aqui. Tranquilo! Vamos tentar decolar de novo! Sempre lembrar de bater o hold, pessoal! Quando perde o controle assim, bater o hold aqui, ó! Que... É... Ele estraga o mínimo possível. Aí! Tá voando de novo, ó! Aí do batido... Ah, só que a bateria já tá... Já tá indo, pessoal! Pô! Queria brincar mais um pouco aqui. A bateria não tava com carga total. Mas é isso aí! Deu pra ver aí que é top o bichinho, né, pessoal? Vamos tentar fazer um voozinho, pelo menos aqui. Até a bateria esgotar de vez. Ah, mas já tá quase acabando. Nem vai dar pra voar direito aqui. Aí, ó! Já vai... Não é bom ficar forçando, não, senão... Acaba inchando a bateria. Top, pessoal! Bichinho é resistente. Bichinho é legal pra brincar, né? Vocês viram a pancada que deu na cadeira ali. Continua voando normalmente. Dá uma olhada no link na descrição aí. Adquira o seu pelo melhor preço na banguji.com. Deixa o like aí. Inscreva-se no canal. Ativa o sininho. Deixe seus comentários. Compartilha aí nos seus grupos de WhatsApp e Facebook. Também me siga no Instagram. Arroba Tio DVD Robs. Me siga lá no TikTok também. E seja membro aí do canal Tio DVD Robs. Valeu, pessoal! Tá aí. XK, K110. Tem o 120, tem o 130, tem o K100. Tem vários modelos. Vou deixar o link de um vídeo onde eu apresentei todos os modelos aí pra vocês também. Pra vocês escolherem qual helicóptero vocês querem. Lá eu explico tudo. O que é BMF, o que é RTF, o que é 3D, o que é CIG. Falo sobre cada modelo. Dá uma olhada lá. Valeu, pessoal! Muito obrigado por assistir esse vídeo. Deus abençoe a todos. E até o próximo. Tchau, tchau!